nintendo ban e o vídeo de hoje é um oferecimento ao meu grande amigo e parceiro do canal gustavo vendedor do mercado livre ele disponibilizou para o canal esse essa coleção é maravilhosa de fotos de amiibo né seria um similar àqueles amigos cards só que agora no formato de fotos então eles contêm um chip atrás para você pôr o amiibo que seria o desenho que está na frente aqui dessa desses papéis fotográficos tá a qualidade é muito boa gostei bastante é uma alternativa lógico que mais delicada mas bem mais barata então aconselho bastante a quem se interessar a compra vou deixar na descrição do vídeo tá o link para o anúncio dele no mercado livre quem se interessar e aí sugiro dar uma olhadinha né então além de ser um amigo né um vendedor aí de confiança o mercado livre te dá toda a garantia né da satisfação do produto então deixa eu mostrar agora mais de perto agora mostrando né então os cards de papel tá isso aqui é como se fosse um card de foto tá ele é bem grosso ele não é muito fino aqui você pode ver né o código né que ele tem ou seja né o chipzinho ele tem uma resistência boa tá lógico que uma bobeada ele amassa então esse aqui ou você deixa bem longe de criança ou você vai acabar perdendo ele meio rápido eu tenho desse aqui já testando alguns meses né que ele mandou faz muito tempo não chegou a amassar nem nada tá mas eu não deixo também na mão da minha filha aquele outro que é o card né que parece o cartão de crédito aquele é um pouquinho mais digamos mais tranquilo eu não deixo largado também né que criança acaba perdendo mas aquele dá para deixar na mão da minha filha esse aqui eu uso e guardo né não deixo na mão dela então é muito bom tá se você quer economizar eu recomendo eu ainda acho que o outro é melhor lógico que veja a diferença de preço vejo que cabe no seu bolso né o que você quer qual o objetivo mas é muito bonito também muito lindo tá ficou um trabalho assim perfeito então esse atrás não tem nada né só ali o chipzinho é que é usado né para ativar essas funções nfc então deixa eu mostrar aqui um por um mas é muito bonito também muito bonito também legal que já tem uns diferentes aqui né a o pack que ele vende daí você pode comprar se eu não me engano individualmente tá mas ele tem completo também ó legal que a gata aqui tá aparecendo aqui também na filmagem ela tá bem louca que eu tô mexendo esses negócio aqui ela começa a ficar bem alucinada aqui olhando então puxa é um trabalho fantástico tem gente que pega só esse código aqui põe alguma coisa e você verifica né escreve a caneta lógico funciona muito bem agora quem quer um serviço diferenciado daí também é só pegar né e adquirir então esses cards né cards não né isso aqui são fotografias e é muito perfeito para você ter e guardar ali para ser uma recordação fora que ele é ainda um amiibo né que você consegue utilizar assim pô é é top né então gostei bastante muito obrigado aí gostar pelo presente do canal não só para poder incluir né nos meus gameplays nas minhas filmagens mas também uma coisa que eu vou guardar e vou ter para o resto da vida né então muito bacana muito bacana mesmo esse lobo aqui é fantástico né você põe vai no zelda do nintendo switch e você põe o lobo já tá carregado ele até fornece você quiser sem os corações né mas esse aqui já tá cozinha de corações acho que não lembro se estamina também ele tem mas o coração já tá cozinha tem que ter jogado outro allied princess para você pôr né a upado esse lobo no máximo daí você põe o amiibo ou isso aqui também tem o mesmo papel né você consegue pôr upa ele no máximo daí quando você vai jogar no switch né no no breath of the wild daí sim o lobo vai estar no máximo ele estaria com se não me engano acho que três corações morreria muito fácil né toda vez que o lobo morre ele some do jogo daí você se eu não me engano ou você mexe no horário do jogo tá que eu acho que dá muito trabalho ou você pode por ele de novo no outro dia então é legal estar numa parte lá que está meio sem saco tá meio difícil você põe o lobo ele ajuda bastante ele é bem forte se você vai atravessar um rio entrar numa cidade tal ele acaba sumindo ou se ele morrer né dele não aparece mais naquele dia isso aqui já não são né do 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 legend né são do super smash bros mas são bem interessantes então puxa muito obrigado mesmo tá brigadão e meu amigo gostei bastante então quem quiser dar uma olhada em relação a preços né é vendido pelo mercado livre então totalmente seguro dá lá uma olhadinha veja se te interessa um abração a todos né e vou trazer gameplays né vou trazer agora utilizando eles inserindo eles no videogame para você ver como é que funciona né até mesmo eu antes de começar a mexer com isso eu tinha muita curiosidade de como que funcionava essa parte de amiibos né hoje em dia eu já tenho um conhecimento muito razoável então um abração a todos até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí